Fala aí rapaziada, tranquilidade aqui, quem tá falando é o Dominei E cara, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E dessa vez, mais um vídeo pra vocês de reaction Sim, reagindo, eu tô trazendo esse vídeo porque me pediram muito pra trazer ele Eu não sei porquê, mas muita gente comentou no meu vídeo que queria ver uma batalha entre o Goku e o Homem-Aranha Aí eu pensei, cara, será que isso existe? Tipo, é claro que não existe, mas existem animações do Goku e do Homem-Aranha Me mandaram uma animação de Dragon Ball vs Marvel Que falaram ser muito engraçada, eu não sei se é boa Mas eu sei que é engraçada, tá ligado? Eu não sei se é engraçada porque é engraçada ou não sei se é engraçada porque é mal feita Mas a gente vai descobrir isso agora, então vamos logo pro vídeo Um detalhe, se você gosta de reaction aqui no canal, gosta de assistir vídeo junto comigo, que a gente assiste a vídeo junto Não esquece de deixar o gostei pra mais E também, se você for novo no canal, não esquece de se inscrever e também ativar o sininho aí embaixo Se você já foi inscrito, checa se você continua, porque é o YouTube, né cara? Então vamos logo pro vídeo Tá firmeza, eu tô ansioso por isso, mano Primeiro, mano, vocês me vieram uma animação que é... Mano, isso parece GTA, velho Não parece nem uma animação, tipo, feita por um negócio pra GTA, velho Tipo, não parece nem o sistema 4D Mano, isso é GTA! É GTA, é mod de GTA, só que é animado Só que o cara usou, ele usou, tipo, câmera e tudo, e bem pra caramba Mas isso é mod de GTA, tá meio que na cara Beleza, tá bom O que que é isso? Cara, o Goku voa todo torto Meu Deus O Goku voa muito torto, cara Homem-Aranha Ah, olha Pelo menos o novo Homem-Aranha É o Tom Holland Caraca É, da hora até Colocou a máscara do nada É, suave Tomara que ele não saia voando também, né? Tomara que ele saia usando Porque se ele saia voando Ah, não sei que ele tem que jogar com a armadura do Iron Man Ou do Spider Ah, não, ele só foi andando mesmo Tipo, ele tá indo a caminho do Goku andando Ele é o Homem-Aranha Ele tá indo a caminho do Goku andando, velho Mano Ah, é bom, é bom, é bom Caraca, é bem feito até pra uma animação de GTA, velho É bem, bem feito mesmo, pra falar a verdade Só o barulho que é bem sensível Porque ele tá andando quebrando o chão, velho O que é isso? Cara, esse Goku é muito engraçado, mano Porque ele é muito feio, mano Hã? Que? Que? Como assim? Hã? Que? Ô, minha... Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mano, é... É engraçado de bizarro, velho E as forças ali é tudo torto Olha como eles caem tudo torto Mano, eu aposto que o Goku vai ganhar do Homem-Aranha, velho É impossível que o Homem-Aranha ganhe do Goku Leva mal não, Homem-Aranha Mas assim, o Goku é muito mais forte, velho A bateria deles é tipo, pegar carro É isso? É isso, mano Tipo, ele pega carro e se dá mu Ah, tem desviar também O Goku desviou agora do carro Pô, eu quero só ver quem vai ganhar, tá ligado? Eu tô achando engraçado Porque a animação é engraçada Mas eu tô curioso pra ver quem vai ganhar, mano Porque, tipo... Se o cara fizer o Homem-Aranha ganhar Eu vou ficar muito bravo, velho O Goku tem que ganhar isso, mano Tá muito na cara, velho Ainda mais que ele tá Super Saiyan 3, velho Meio óbvio Tá muito, muito na cara mesmo Ó Cara, ele tava tombado Acabou que ele pulou e desviou O bom é que quando tudo isso acontece Tem um policial dando tiro atrás deles Nu O que? O que aconteceu? Caramba, câmera lerda Nu Seria da hora se ele colocasse o Goku desviando E dando uma no Homem-Aranha, cara Aí sim, é por causa da hora É, o Goku pode estar brincando O que? O que? O que foi isso? O que foi isso? Eu tava ficando toda vermelha Parece que ele usou, tipo... O movimento especial, tá ligado? Dos personagens do GTA, velho Só dele voar já derrubou o Homem-Aranha, já Nossa Senhora O bichão caiu toda torta agora Cara, é impossível que o Goku não ganhe nesse murro, velho Porque o Homem-Aranha... Caramba, ele já levantou Mano, o Homem-Aranha ganhou todo... Nossa Mano, o Homem-Aranha já tá todo torto, velho Eu falei pra vocês que o Goku ia ganhar, mano É impossível que o Homem-Aranha ganhe, velho O Goku tá muito em vantagem nessa batalha que ele fez Será que, tipo, ele fez dois NPC batalhar? Tipo, dois... Sei lá, ou colocou duas pessoas mesmo Jogando sério Já era Acabou Acabou É, acabou, cara Se o Homem-Aranha levanta... Não! Não era pra levantar disso Beleza, ele não levanta mais agora, cara É impossível, mano Um carro voou na cara dele, mano É impossível que ele levanta... Não! Tá, agora o próprio Goku voou na cara dele Beleza Quando que o Homem-Aranha vai parar de apanhar, mano? Ele tá apanhando a todo momento Coitado É, acho que não é isso Faz sentido agora ter acabado, né? Depois que o Goku arrebentar ele Será que ele vai fazer mais alguma coisa? Ou, tipo... Ah! Agora ele virou Blue! Ah, entendi Agora já era então a batalha, cara Se já não tinha acabado antes Agora acabou, realmente Não tem como, velho Não tem como Eu quero só saber o que ele vai fazer no Blue agora Contra o Homem-Aranha Hã? Que? Que? Ah! Ah! Ele fez o efeito... Caraca! Ele fez o efeito daquele punho do dragão, tá ligado? Do Goku, velho Caramba, que dó do Homem-Aranha, mano Perdeu Mas ela... É, mano, era claro Que o Goku ganhou, velho Até no GTA o Google começou a partir do Homem-Aranha, velho Não tem como, mano Não tem como É impossível Mas... Ah! 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 Tipo, dane-se Ah, beleza, beleza Beleza Ficou legal Mas... Igual vocês falaram Realmente, mano É bem engraçado Porque é bem esquisito a animação que os caras fez Se eu for falar que eu gostei Tipo, ficou da hora Eu sei que é um negócio de GTA É, tipo... Mod e tal Mas eu achei legal, cara Achei criativo E você, o que você achou? Comenta aí embaixo Eu vou ficando por aqui Essa é uma luta entre o Goku e o Homem-Aranha Eu acho que essa é uma luta nunca vai acontecer Porque... Impossível, né? Mas... Sabe, algum dia, né, cara? Sonhar não... É possível É, mas o Homem-Aranha também é um coro também É, com certeza o Homem-Aranha vai tomar um coro Até o próximo vídeo Falou, hein Caso em gostar Deixe um like pra mais E fui!